O trailer de Five Nights at Freddy's, o filme, saiu e eu já estou aqui com um vídeo pronto analisando os detalhes que tem esse trailer incrível. Claro que não é um trailer tão grande assim, mas ele mostra algumas coisas bem interessantes que nem eu sempre falo e que podem ser essenciais para descobrimos coisas novas. Só para avisar que esse vídeo que vai contar os detalhes e resumir um pouco do trailer, focando mais nos detalhes que nem eu já falei e também adicionando algumas teorias que eu montei para contar mais algumas coisas interligadas a esse trailer. Além da minha opinião e mais algumas complementações, então vamos embora para esse vídeo. O trailer começa com essa mulher desconhecida, onde não dá para ler direito o nome dela, mas ela começa a falar algumas coisas e inclusive começa a mostrar algumas imagens de como era a pizzaria. E que inclusive está bem cheia, com bastante crianças lá dentro. E tendo que, se você analisar um pouco o fundo em alguns locais, vai ter algumas coisas do próprio FNAF, tipo os arcades, vai ter alguma pelúcia, tipo tem uma pelúcia do Foxy ali num canto. Umas coisinhas bem legais e bem interessantes. Essa mulher desconhecida aperta um botão e esse botão começa o show onde é mostrado finalmente os animatrônicos, Freddy, Bonnie e Chica. E nem preciso dizer que eles estão fielmente, incrivelmente fiéis ao jogo. Só que a partir daí começa a apresentar outras coisas. Dá uma falha na estática e nós somos apresentados a um local atual de como está o restaurante. E ele aparenta estar um pouco velho. Dá para se analisar uma placa de fechado bem detonada e que alguns postes lá em volta estão meio que cobertos por mato, por algum motivo. Não cobertos, mas tem mato em volta deles. E nós somos apresentados ao Mike, o Michael Afton, o protagonista do filme. Que não está bem com o seu uniforme, meio que só com colite assim escrito segurança, security. E ele tem a sua famosa lanterna. E o mais interessante é que é mostrado mais como é dentro do restaurante. E tem muita coisa. Mas o mais interessante é que ao mesmo tempo que é mostrado que o restaurante aparente estar abandonado. É mais, tipo, parece que não está abandonado. Está bem restaurada as coisas. As coisas estão bem conservadas. Quando ele está lá dentro, o Michael puxa uma cortina e ele vê os animatrônicos que estão desativados. Mas depois ele puxa uma alavanca que liga a energia do local. Ativando aquele famoso pôster que ele tinha visto em fotos. E também ativando os animatrônicos. Além de mostrar um pouco das câmeras que também estão incríveis. Inclusive tem câmeras até que aparecem no FNAF 1 e estão idênticas ao jogo. E ele aparentemente ouviu algum barulho estranho. E quando ele pede pra ver se tem alguém ali. O Freddy aparece atrás dele por um pequeno prazo de tempo. Depois aparece mais um pedacinho do comercial. E depois mostra uma cena um pouquinho mais pesada. Michael já uniformizado com uma coisa assim do guarda noturno. É preso em uma cadeira por pedaços de metais. E um animatrônico com serras no seu endoesqueleto começa a se aproximar dele. Uma clássica cena do terror. Depois aparece uma espécie de sombra do Fox em uma parede. E depois uma parte bem importante. Aparece a Abe. A suposta irmã do Mike no filme. Ela aparece olhando para o Freddy entre as cortinas. E ele fica com os olhos vermelhos. Intrigante. Outra coisa mais interessante ainda sobre os personagens do filme. Aparece a tal policial Vanessa que também vai estar no filme. E que eu acho que não é a Vanessa do Security Breach já dizendo. Que possível que não é. Essa parte aqui me pegou de um jeito que eu não consigo nem explicar. Aparece em meio que o Michael tá no meio de uma espécie de... Um bosque cheio de árvores. E ele vê as cinco crianças. Não são quatro. São cinco. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. E a outra que pode ser a representação do Golden Freddy. Além de cada uma delas estar meio que uma coisa relacionada aos personagens. Por exemplo, o garotinho ali no mais no lado ele tá usando umas orelhinhas de coelho. Um outro menino aparenta estar usando um chapéu. Além da garotinha ali no lado aparentar estar usando uma roupa parecida com a Chica. Além de que mesmo sendo difícil ver, dá pra ver que a outra criança está usando uma espécie de gancho em sua mão. Fazendo referência ao Foxy. Então já dá pra adivinhar que criança pertence a qual animatrônico. E a outra quinta criança pode ser sim o Golden Freddy. Tem muitas chances de ser o Golden Freddy. Agora aparece ninguém mais, ninguém menos do que Salsicha. No caso, o William Afton em seu escritório. Depois volta pra cena do Michael tendo aquelas alucinações em uma floresta. Meio que vendo as crianças de alguma forma. Daqui a pouco eu vou teorizar um pouco mais sobre isso. E depois aparece outro guarda noturno também uniformizado, indicando que ele é um guarda noturno. Meio que parece que ele tá na frente, assim, daquela janela, o visor lá que nós temos no FNAF 1. E ele está com muito medo de alguma coisa que está vindo na direção dele. E ele provavelmente se foi. Ele foi atacado por alguma coisa. E depois aparece a Abe entrando dentro de uma piscina de bolinhas, indo mais pro fundo pra tentar se esconder. E depois aparece o Foxy encontrando ela, olhando pra ela. E quando ela sobe pra cima, os animatrônicos estão todos olhando pra ela com aqueles olhos vermelhos. E antes que possa acontecer alguma coisa, aparece Five Nights at Freddy's, o filme. Então, esse ano, teremos Five Nights at Freddy's, o filme, em 27 de outubro de 2023. Bom, eu nem preciso dizer que pela minha animação eu amei esse trailer. Ele tem muita coisa de FNAF. Ele tem a cara de Five Nights at Freddy's. Ele não é fajuto. Ele não tem medo de parecer com Five Nights at Freddy's. É por isso que eu amei esse trailer. Ele tem muita coisa do próprio FNAF. Ele tem... Ele é muito fiel ao jogo. Eu vou ter que ser muito sincero. O trailer, ele é muito fiel ao jogo. E isso é ótimo. Eu realmente fico muito feliz em ver como que o filme de FNAF evoluiu. E eu até meio que pensei em rever aquele meu vídeo antigo lá, falando sobre o FNAF. Que naquela época a gente não tinha nem nada, mais ou menos pouquíssima coisa pra dizer alguma coisa sobre o filme. E eu fico feliz que as coisas que eu falei que eu tinha medo que poderiam vir pra esse filme não aconteceram. Como eu tinha falado da aparência dos animatrônicos, que eu tava com medo de, tipo, os animatrônicos que vêm tudo cagado, diferente do filme. Mas não, eles estão idênticos ao filme. Isso que eu amei. O escritório, todas as coisas assim, estão incríveis. É muito fiel ao jogo. Um dos pontos negativos, um dos únicos, assim, que eu achei desse trailer, obviamente, são os olhos vermelhos, como todo mundo achou. Eu achei isso, além de ser muito diferente do jogo e eu achar que a versão do jogo é muito melhor, só aquele pontinho branco insinuando que eles estão possuídos. Eu acho que é muito clichê colocar os olhos vermelhos, porque normalmente, antigamente, você vê muito e muitos monstros com os olhos vermelhos, assim. Robôs, principalmente, que têm os olhos vermelhos. Eu acho isso muito clichê e acho que não tinha necessidade deles mudarem aqueles pontinhos brancos pra esses olhos vermelhos. Mas vai que seja outra coisa. Vai que esses animatrônicos estão por, vamos dizer, por controle de alguma outra pessoa e os olhos vermelhos sejam apenas uma indicação disso. E aqueles olhos com os pontinhos brancos realmente estejam no filme, só que pra ensinuar que eles estão possuídos ao invés de estarem sendo controlados. Mas agora vamos pra minha parte favorita, as teorias que eu montei sobre esse trailer, por enquanto. Esse trailer barra teaser, eu tô me referindo a trailer, mas é meio que um teaser, alguma coisa assim. A fita que aparece no início, ela não é bem um comercial. Ela aparenta ser uma fita especial, meio que parecida com um comercial, para... Ser uma espécie de vídeo de iniciação para pessoas e funcionários que querem trabalhar lá. E também, no caso, guardas noturnos. Que no caso tem um trecho lá que a mulher até cita isso e dá pra ver que é sim um vídeo, assim, de iniciação para guardas noturnos. Isso não é bem uma teoria, mas agora vamos pras teorias. A pizzaria está fechada, mas está sobre cuidados. Isso é só uma hipótese, porque a gente tem tipo o seguinte. O Michael, quando ele entra lá, dá pra ver que a pizzaria lá tá meio que intacta. Tá tudo muito bonitinho, não tem sujeira. Mas lá fora dá pra ver que os postes de energia, eles estão com mato em volta deles, crescendo tudo. Aquele pôster lá que aparece o Freddy brilhando com as luzes lá, ele tá meio que com mato em volta dele. O que pode indicar que por fora não foi modificado nada, mas por dentro está intacto. Tem bastante coisa lá dentro que tá intacta. É como se eles quisessem contratar pessoas pra cuidar desse estabelecimento, mesmo que ele não esteja funcionando financeiramente. Como se eles quisessem reabrir aquele local futuramente, mas eles queriam que alguém cuidasse daquilo lá. Pra que ninguém roubasse, pra que ninguém estragasse as coisas, porque sabe que tem muita gente que pode invadir esse local. Essa aqui também é interessante. O que que é aquele animatrônico com as serras que tá se aproximando do Michael? Temos três hipóteses do que podem ser. A primeira delas é, aquilo está realmente acontecendo e aquilo pode ser uma invenção do próprio William mexendo com os animatrônicos, o que eu menos acho. Ou que o próprio animatrônico está fazendo aquilo de verdade, aquilo tem dentro do animatrônico e a alma dele consegue movimentar as peças fazendo aquilo. Ou que aquilo é um próprio sonho do Michael, que ele tá à noite dormindo e ele tem aquele sonho que, tipo, o animatrônico ataca ele daquela forma. Ou que é a alma do animatrônico, a alma que está dentro do animatrônico e que está causando uma alucinação no Michael, deixando ele mais assustado. Eu acho que pode ser até o próprio animatrônico que está mexendo no próprio endoesqueleto dele fazendo aquilo. Eu acho mais provável. Uma questão também que fica no ar é que os animatrônicos também sentem raiva de crianças? Porque, tipo, quando eu vi aquelas cenas lá onde aparece a Abe lá, até em volta dos animatrônicos, ou olhando pro próprio Freddy com aqueles olhos vermelhos, isso não quer dizer necessariamente que eles têm raiva de qualquer pessoa. Talvez eles tenham um sentimento de raiva um pouco menor em crianças, já que quem fez essas maldades mesmo foi um adulto, que é o William. Só que a gente não tem certeza disso. Pode ser que naquela cena lá os animatrônicos estejam mesmo caçando ela. Não temos muitas informações do que o William Afton está fazendo naquela parte lá, mas o que parece é que ele está em um escritório. Não sabemos em que época também que isso acontece, pode ser tanto na época onde se passa o jogo, mas também pode ser em uma época mais antiga quando ele ainda tinha parcerias com o Henry Emily, que era o antigo parceiro dele. Inclusive a gente não teve aparições nem do Spring Bonnie, nem do Fredbear, e nem do próprio Springtrap que tinha aparecido em algumas outras coisas. Como por exemplo naquela imagem lá que eu tinha postado até no canal um tempo atrás, que mostrava aquele traje do Springtrap todo amarelão lá, e que parecia estar muito bom também. Agora que vem a teoria que eu bolei, que é uma das melhores teorias na minha opinião que vai ter nesse vídeo, não estou dizendo que é a melhor de todos os tempos, mas que vai estar nesse vídeo com certeza é a melhor, que é quem é a Abe no filme de FNAF. Essa questão pode ser respondida quando nós somos apresentados a dois novos personagens. O pai, o suposto outro pai do Michael, e também a mãe dele, que é a mãe talvez biológica, talvez não, a gente não sabe. Mas a minha ideia é que é o seguinte, após o separamento que o William teve da mãe do Michael, a mãe do Michael se relacionou com esse outro homem que é descrito como o pai do Michael, que também pode ser um padraço que cuida dele, e eles acabaram tendo essa outra filha chamada Abe. Então isso explicaria do porquê a Abe ser irmã do Michael. Ela seria filha desse outro casal. Então é uma explicação das melhores que nós temos agora. Outra coisa também não tão relevante, mas eu vou citar só pra acrescentar mais uma coisinha ou outra, é que, do porquê do Michael Afton estar tendo aquelas alucinações em um bosque. Esse bosque me lembrou muito uma imagem que tinha vazado há bastante tempo atrás, não tanto sim, mas um tempo atrás, que mostrava sim que poderiam ser gravações relacionadas ao FNAF 4. Inclusive a casa que aparece na foto é bem parecida com a que tem no FNAF 4. Então isso poderia ser uma lembrança misturada. Esse bosque poderia ser o mesmo local onde teria a casa do FNAF 4, e ele está tendo uma mistura de lembranças ao mesmo tempo, misturadas com essas alucinações. Eu sei, ficou confuso, ficou. Mas eu acho que dá pra entender um pouco. Antes de finalizar o vídeo, eu quero dizer que eu gostei muito do trailer barra teaser, ele ficou muito bom, ficou muito parecido com Five Nights at Freddy's, essa que é a parte que eu mais gostei, ele está muito parecido com o FNAF. Então isso ficou muito legal. Além das coisas escondidas, escondidas não, mais easter eggs de fundo mostrando as coisas, os animatronics, eu já falei, eles estão idênticos ao jogo, isso que foi o que mais me pegou. Eu simplesmente adorei e espero que o filme também seja muito bom, que faça valer uma boa crítica, e que agrade todos os fãs de Five Nights at Freddy's rodeados pelo mundo. Bom, o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma complementação é só deixarem nos comentários que eu vou ler. Até a próxima e tchau.